O Certo O Certo dia, assim eu disse Meus pais queridos, chegou a hora Não fiquem tristes, não chorem não Estarei partindo com perda aurora Embora triste, me despedi Deixei ervalha e vi embora Hoje distante, vivo saudoso Dos velhos tempos, tempos de outrora Tenho saudades de ti ervalha Terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado Mas esquecer, não te esqueci Cantar dos pássaros, das cachoeiras Missa aos domingos, mês de Maria Dos verdes campos, vales e matas Bater dos sinos, da Ave Maria Cantar do galo, nas madrugadas Nascer do sol, clarear do dia Todas as escolas, dos professores Das lindas noites, de lua cheia Tenho saudades de ti ervalha Terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado Mas esquecer, não te esqueci Voltar eu quero, quando não sei Pra minha terra, e assim rever Os meus amigos, meus companheiros Que alegravam, o meu viver E ver de novo, os meus parentes Será pra mim, grande prazer Evalha querida, torral mineiro Ei, de amar-te, até morrer Tenho saudades, de ti ervalha Terra querida, onde nasci Deixar-te um dia, fui obrigado Mas esquecer, não te esqueci Deixar-te um dia, fui obrigado Deixar-te um dia, fui obrigado Deixar-te um dia, fui obrigado E aí ек